Pois pessoal, sou o Sérgio Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez eu estou aqui com o Wolf Olá! E estou aqui com o Poké Olá! Pessoal, nós estamos aqui porque eu quero fazer um anúncio assim, é bonito. Houve um vídeo, há uns dias atrás, onde eu falei sobre... O canal acabou. Ou será que não? Aquele vídeo... Aquele vídeo foi sobre um novo canal que eu tenho, tá pessoal? Um novo canal que eu vou passar a explicar agora em que é que vai consistir. Expliquem aí. É um canal feio, então... Não se inscrevam nele, porque é muito feio. Mentira, é bom o canal e vai ser sobre o Televlogs! É verdade, pessoal. Bom, nós vamos ter aqui um canal secundário, tá? Um canal onde eu vou fazer os Daily Vlogs. Todos os Daily Vlogs que vocês vão ver daqui da viagem, etc. E futuros Daily Vlogs, porque como é óbvio, é Daily Vlog. Vai ser todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sempre e quando haja alguma coisa divertida para fazer. E alguma coisa interessante para vos mostrar. Vai haver Daily Vlog nesse novo canal, pessoal. É um canal novo da Daily Vlog. O link está na descrição. O primeiro link que está na descrição é o canal novo. Passem por lá e inscrevam-se, pessoal. O canal já tem 20 mil inscritos. Passem por lá e inscrevam-se. Vamos ver se conseguimos com este vídeo chegar a 50 mil inscritos. Será que conseguimos? Será? Será? Passem por lá e inscrevam-se e divulguem o canal, pessoal. Divulguem a toda a gente. A toda a gente! Tipo, a toda a gente mesmo, pessoal. Vocês vão ver... Só as tags e essas coisinhas vocês vão ver aqui no canal principal. Mas... Canal de Daily Vlog. Todos os vídeos vlogs normais que eu faça do meu dia-a-dia. Vocês vão ver a partir de agora a minha vida. Vocês vão vê-la nesse canal secundário que será Casio Log. Tá bom? Comida bosta! Oi! Oi! O canal vai ser ficha? Vai! Não! A vida do caso é uma bosta, velho! O filho da mãe! Vocês vão ver ele no McDonald's comendo e cagando. Isso é verdade, Wolf? Não é, pessoal. Não é. Vai ser mesmo boda de ficha, pessoal. Vai ser. Até porque eu vou emagrecer a partir de agora. Eu vou emagrecer a partir de agora, pessoal. Estou a falar sério. E vocês vão ver o meu desenvolvimento com os dias e etc nos Daily Vlogs deste canal, pessoal. E vocês vão ver a viagem, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que aconteceu. Tudo, 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 vocês vão ver neste canal. Neste novo canal que está na descrição. Oi! Você sabia que em duas semanas fazendo este negócio de emagrecer, em duas semanas você vai perder 14 dias? Em duas semanas vou perder 14 dias? Sim. A sério? É. Não sabia que em duas semanas eu perdia 14 dias. Tu sabias, Wolf? Não. Porquê 14 dias? Não sei. Mas para vocês não perderem 14 dias em duas semanas, comprem o produto... Não, mentira. Estou brincando. Inscreva-se no canal, pessoal. Divulguem a toda a gente a série, pessoal. Divulguem no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar. Partilhem o canal, pessoal, a todos os vossos amigos, para toda a gente ver. Até pessoal que nem sequer me conheça, e que gosta de ver daily vlogs, peçam para se inscreverem, porque vai ser muito louco mesmo. Vocês vão ver muita coisa fixe. Vocês vão ver... Eu vou falar até de forma diferente, não? Aquele... Pessoal, não sei o quê. Tipo, como aqui no canal, etc. Não vai falar palavrão. Tipo, será... Não, não vai ser falando palavrão, né? Não vai falar palavrão. Bossa. Não, não vou falar palavrão. Mas, vai ser uma coisa mais normal, sem tanto trabalho e não sei o quê. Vai ficar muito fixe. Vocês vão ver. Vai ser muito fixe mesmo. Além de que os vídeos vão ser bem editadinhos. Vai ficar bem engraçado mesmo. Então, inscrevam-se lá, pessoal, e vocês não se vão arrepender. Tenho a certeza absoluta. Então, é isto. Deixe o vosso like neste vídeo, se vocês gostaram da ideia de um novo canal. Deixem o vosso like, favoritem e comentem. E é isso. Não tenho mais nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Simplesmente, inscrevam-se. E eu quero ver-vos todos por lá. Vamos tentar chegar a 50 mil inscritos. Estamos com 20 mil naquele canal. Vamos tentar chegar a 50 mil. Bora. Like, favoritem e comentem mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Mano.